O que vocês vão receber, ela é solidária, não há cobrança de ingresso, apenas a solidariedade da doação de alimento não perecível, né, ali ver o vencimento e as ações para gatos e cachorros, né, porque todos os nossos eventos são pet friendly, o festival do chocolate já começa sendo pet friendly, inclusive um dos equipamentos que nós tivemos a exposição na Expo Cães, no final de semana atrás, vai estar no complexo Ayrton Senna, para quem tiver com pet lá, andou, passeou o dia inteiro, tem a possibilidade de fazer o serviço de dar uma higienizada no doguinho antes de levar para casa. Então, todas as entradas são sociais, os ingressos eram trocados por 2 kg de alimento, que é para realmente dar a possibilidade das entidades e o trabalho que a Marisa faz e minha mãe faz, de atender aí, e com experiência anterior nossa, de abastecer as entidades por 8 meses. Esse foi o resultado que nós tivemos quase em 2012, com aquele volume de doação, as entidades tinham um abastecimento quase por 8 meses, era muito legal ver a solidariedade da cidade, eu acho que 3 anos que a gente ficou sem o festival, pela pandemia, o pessoal vai voltar, vai voltar com força, né. Atrações culturais, serão mais de 75 no total, 80% da região, 13 grandes shows que eu anunciei aqui, 60 de artistas locais, todos serão no complexo Ayrton Senna, nós não vamos utilizar a Vila do Doce ainda, até porque a gente já está terminando a entrega da reforma da Vila do Doce, da revitalização, mas a gente vai se concentrar no complexo Ayrton Senna. A gente tem hábito, uma experiência anterior de muito sucesso, que é a Corrida do Chocolate, a Choco Run, serão 7 quilômetros fixos para todo mundo, e aí vai ter o Reino da Princesa para a criançada, para a fotografia, para eles curtirem lá, vai ter trenzinho, bolha gigante, estamos verificando se a gente consegue pôr um carrossel para a criançada lá, e o trenzinho vira um cortejo, num layout da festa, fica a coisa mais legal do mundo, e tudo isso vai ser o Reino da Princesa. 30 chalás de gastronomia, 25 de expositores de artesanato, e aí eu faço uma ênfase no artesanato, que é esse esforço que toda cidade tem de dar a economia criativa, levantar essa galera, as mulheres que têm esse trabalho e essa habilidade manual, para que tenham renda. A gente tem fortalecido o artesanato ao longo de todo o calendário, o festival, como é o de maior visitação da cidade, consolida esse trabalho, e quem sabe, através dos cursos que têm o desenvolvimento, o social e o fundo social de solidariedade, transformem mais mulheres em empreendedoras de economia criativa, isso vai ter lá, e o espaço deles é um espaço que a prefeitura reserva gratuitamente. Investimento na festa, previsto e estimado em 2 milhões de reais, em patrocínios aí, Marcelo Sabesp, vamos fazer tirar o escopião do bolso lá, mas já estamos chegando em 500 mil, setor privado, parceria essa com a Associação Comercial, né Ricardo, e aí eu abro a palavra um pouquinho para o Ricardo falar dessa parceria que já é antiga, e tem dado certo ao longo dos trabalhos de gestão que a gente faz, já devemos estar chegando aí já nessa semana em 500 mil, vai fechar acho que o último patrocinador nesta semana também, então eu acho que a gente dá um fôlegozinho para o tesouro, né Ricardo.